Salve galera, bem-vindos ao 43º episódio de Quarentena Craft, meus amigões. Oh yes! Estou aqui, eu produzi muito etileno, cara, enchi o Elite Gas Tank, tá de boa aça, tá ligado? Tá de bonga na maracotonga, velho. Processei um monte de ingot aqui, de oris, a gente tá com 35 mil ferro, olha isso, mano, olha isso. Cabuloso, né boy? Cabuloso. Temos bloco of iron do Cheezil aqui, what the fuck? Deixa eu transformar ele no bloco de iron normal. Pô, de volta, nice. Então, esse episódio aqui, como eu disse no episódio passado, a gente vai ter que dar um jeito de manter sempre itens em certos lugares, remotamente. Como é que a gente vai fazer isso? Saca só um exemplo. O meu PRC transforma combustível orgânico em etileno. Conhece muito bem, né? Usando hidrogênio e água pra isso. Pois é. O hidrogênio vem da hidrólise de mais água, aliás, e sobra oxigênio. Que a gente joga fora, aliás, no mundo. Não tem problema, o oxigênio é bom, né? Falando nisso, deixa eu carregar com hidrogênio o meu Armored Jetpack, né? Acho que é uma boa. Acho que é uma ótima ideia. Nice. Tá cheinha agora. Isso aqui tem upgrade? Tem, ó. Speed, energy, muffling. Não tem de gás, né? É speed e energy só. A gente pode mandar uns upgrades nisso aqui, né? O que vocês acham? Um speed, upgrade, craftar mais 7. E também um energy, né? Craftar 8 aqui, boy. Uh, falta pulverized gold. Eu não ensinei como é que faz pulverized gold. Isso é um pouquinho chato, isso aqui, né? Não? Mas tudo bem. A gente pode pulverizar gold. Sem problemas. Sem problemas. Eu não quero que tu mande pra cá, no entanto, né? Senão a gente transforma o outro de volta. Inglut, bruh. Eu também não quero que tu pegue da direita ali. Boa. Agora sim. Vamos aumentar a velocidade que ninguém tem tempo pra isso. E agora temos pulverized gold aqui no sistema. And that nice. Agora isso que dá pra fazer. Upgrade 8. Nice. Linda, mano. Linda play. Pronto. Agora sim. Vamos colocar upgrade aqui. Vai gastar menos energia agora isso aqui, né? Tava gastando o quê? 160 RF por tico. Agora tá diminuindo. Ou não, né? Na verdade. Ah, tá cabendo mais energia. Eu jurava que os upgrades de energia faziam... Custar menos energia. Mas eles faziam guardar mais energia. Eu não fazia menor... Pera. Oh, eu peguei o speed upgrade errado, aliás. É pra ser isso aqui, né? Pronto. Agora ele deve produzir muito mais rápido o hidrogênio. Vai encher isso aqui, ó. No resultado de imensa. A gente não pode deixar o hidrogênio faltar aqui, né? No PRC. Ainda mais agora que a gente vai deixar ligado o tempo inteiro. Então como é que vai ser o sistema? Olhem só. Eu poderia fazer que nem aqui, ó. Aqui já tem um exemplo de manter itens. Olha, usando... Se você conectar no nosso network uma ME interface, você pode dizer... Olha, o que Dark Steel English tá fazendo aqui, meu bom senhor? Compressed Carbon. Faça, que tal? É... Só que qual é o problema? Você tem que estar conectado com o seu network, mano. Então você tem que ter trazido o fio da sua network. Como a foda... Aqui tudo bem. Eu posso trazer um fio pra cá. Não tem muito problema. Mas como a foda eu vou trazer um fio até ali, cara. Pra manter sempre com o fertilizador na nossa fazenda, por exemplo. Não é tão fácil. Lá no topo da árvore também. Quando era no topo da árvore, né? Também não seria tão fácil, né, velho? Então... How? E pior ainda, em outras dimensões. Vai que a gente tem máquinas de outras dimensões que a gente vai manter sempre com algo dentro. Pois é. Como faz? How do? Aliás, deixa eu ver se os meus ratos estão... Se eles existem. Se eles estão vivos. O que foi aquele... O que foi aquilo? Não sei. Ó. Hum. Hum. O rato... Que corta... A rata que corta a madeira até de boa, parece. Ou não, né? Tá toda confusa e cagada e peidada. Agora voltou ao normal. Aí, minha pergunta é... Cadê a rata de carregar itens e cadê a rata de... Ai, meu Deus. Cara, tá me zoando. Será que o mob matou, mano? Nossa, cara, isso é cringe, hein? É, a gente vai ter que fazer um sistema de proteção para os nossos ratos também, cara. Porque eles estão morrendo. Tadinhos. Eles estão morrendo. Harvest, please. Não tem ninguém para replantar, né? Brr. 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 Mas, bom, meu ponto... Opa, meu ponto era... Como é que a gente vai fazer, tá ligado? Para trazer itens em lugares remotos. Vai ser bem simples. Eu tive uma ideia. A gente vai fazer um ender chest. E esse ender chest está conectado com o nosso sistema. Ok? E aí, nesse ender chest, a gente vai dizer para o nosso sistema. Sempre mantenha isto aqui, por exemplo, tá ligado? Vou tocha aqui. Vou dar um bom accepting aqui no meio. A gente vai falar. Sempre mantenha tantos itens nesse ender chest. Tá ligado? E aí, o sistema vai poder puxar desse ender chest. Porque o ender chest é sem fio. Ele manda eles remotamente. Everywhere, né, mano? Every fucking where. Pois é. E aí, a gente vai usar isso aqui, ó. Tá vendo? Esse ender chest do canal Preto Branco Preto. Vai ser o que a gente vai usar exatamente. Para manter itens. Então, desse jeito, dá para a gente fazer remotamente o que eu queria. Tá ligado? Nossa senhora. Eu joguei minha varinha aqui dentro do sistema, eu acho. Ou não, né? Ou não. Por onde é que eu botei aqui? Nice. Então, é isso que a gente vai fazer, tá ligado? É isso que a gente vai fazer. Outra coisa que vocês podem ter percebido. É que eu não estou usando mais aquela mochila. Eu estou usando essa aqui, ó. Mochilex. Por que eu estou usando ela? Se ela cabe, acho que, dois ou quatro itens a menos. Porque ela dá para a gente organizar com inventory tweaks. Tá ligado? Tá me dando uma puta agonia aquela mochila que não dá para organizar com inventory tweaks. E aqui eu estou deixando só os itens que eu uso menos. Que eu não uso tanto. Agora, tem uma outra mochila que eu fiz. Ela está no meu slot de bóbulos no meu corpo. Olha que... Opa! Solucei. Olha que delicioso. Aqui estão as coisas que eu uso mais, tá ligado? Minha espada com looting. Meu bag nox com looting, tá ligado? As coisas mais importantes. Meu outro denkin do. Vem para cá, tá ligado? Agora... Essa mochila eu coloco no meu corpo. Por quê? Porque aí eu posso estar de boaça aqui andando e aperto a letra B. E olha só, eu abro a backpack. Isso não é delicioso? Isso é um dos modos mais da horas. Esse improvement de backpacks que foi adicionado no MC Eternal, né? Quando eu troquei do Eternal Light por Eternal. É bem da hora, velho. É bem da hora. Aliás, deixa eu... Cadê minha rata? Deixa eu... Calma, fia. Ela vai quebrar isso aqui ainda. Quando ela começa, ela tem que quebrar. Eita, caralho. Nasceu uma rava em cima do meu cu. Tá, eu quero trazer essa rata de volta. Vamos desativar essa fazenda por enquanto. Porque eu preciso de um rato que proteja os outros ratos, tá ligado? Ou um rato... Ou então um sistema de turret, por exemplo. A gente pode misturar. Tá ligado? É uma opção também. Bom, os nossos ratos aqui estão de boa, né? Os ratos na cage nunca somem nem nada. Eles estão bem de boa. Ó, nasceu um ratinho que eu tinha feito cruzar aqui. Então a gente já substituiu uma das que morreu, né? Uma das que morreu a gente substituiu. A gente precisa... De fazer mais cruzamentos agora. Né? Porque... Porque esses dois, esses dois são os meus que cruzam, tá ligado? Eles geram... Eles estão gerando todos os ratos até agora. Agora no sistema. Aí eu coloco basicamente um item do mod ratos aqui. Que é... Isso aqui. Que já mostrei pra vocês, né? Fazer eles cruzarem. Então, voltando ao assunto, né? Como é que eu vou manter os itens lá? Vai ser bem simples, né? Como eu falei. Ender chest. Então vamos fazer o sistema agora que tá. O ender chest tá... Onde? Tá na minha mochila, se não me engano. Ender chest. Aqui, dois ender chests. Brankos e pretos. Então... É... Vamos acessar o sistema... Os bastidores do sistema aqui, ó. Tchê-ching. E o nosso ender chest tá aqui, ó. Escondidinho, ó. É aqui que ele tá puxando os itens que vêm de todas as nossas farms, tá ligado? Todas as nossas farms. E ele puxa isso com a maior velocidade possível, né? Com um import bus. Agora a gente vai fazer um outro ender chest, galera. Um outro ender chest. Dessa vez, com um export bus. Não mais um import bus. Oh, yes. Ou melhor ainda, um interface? Hum. É, deixa eu pensar. Acho que é melhor um interface mesmo, né? Uma minha interface. Vou botar aqui. T. Ender chest. Beleza? Tem que acessar por aqui de novo. Ok. Ender chest. Outro canal. Agora, a gente vai pegar. E vai pegar uns cabos, né? Uns smart cables. Que eu por algum motivo não tenho. Será que tá nessa mochila? Veremos. Smart cable. Eu acho que eu não deixei mochila nenhuma. Acho que tá no meu sistema só. Cable. Applied Energistics. Apesar de smart cable, né? E de interfaces. Temos interfaces ou não? Interface. Não temos, parece, hein? Não era craftável interface? Eu tinha ensinado, cara. Interface. E minha interface. Ah, tá aqui, ó. Nós temos sim, LOL. Por que ele não apareceu quando eu escrevi inter... Ah, tá. É porque eu tô precisando por mod. Der. Tá, beleza. Temos interface. Onde é que eu quero tá mais... Mais 10, por exemplo. Acho que é uma boa. Faz aí, boy. Então, ele vai colocar uma interface aqui em cima, tá ligado? Cha-ching. Botei. E agora a interface tá conectada com esse chestro, tá ligado? O problema é que, na verdade, acho que é melhor colocar aqui essa interface. Opa. Não, não, não. Na verdade, não. Isso aqui não deu certo. Temos que... Hum. Deixa eu pensar aqui, véi. Hum. 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 O foda do export buzz é que ele cabe 9 itens só. E talvez eu vá querer mais que 9 itens, né? Deixa eu pensar. Talvez já é melhor colocar o ender chest aqui. A interface aqui. E o ender chest aqui, tá ligado? Uma dirt provisória aqui. Difícil, hein? Shift-click não funciona com ME. Com um deck null, quer dizer. Ó, porra. Vou desse lado, né? Não dá. Tô no bloco. Aí. Temos que acessar agora pela portinha de novo. Ok. Meio bagunçado aqui, hein? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Hum. A gente pega. E vamos colocar um cano. Bora descer o cano. Isso aqui tá conectado com o sistema, beleza? Beleza. Então, o que a gente quer? A gente quer manter... 32 saplings aqui. Tem. 32 saplings. Sejam mantidas aqui. Nice, nice. Se a gente jogar, ela vai pro sistema, correto? Correto. Agora, eu quero pegar... E mandar... Manter 32 aqui também. Tá ligado? Então, vamos fazer isso com... Item ducts e... Servos. Tá ligado? Que nem lá embaixo eu fiz o sistema. Então, bota um item duct aqui. Ele conecta. Bota um servo aqui. Se eu não me engano. Hum. Na verdade, tem que ser... Meu Deus. Tem que ser um servo um pouco melhor, né, velho? Não pode ser só esse aqui. Tem que ser o reinforced servo, se eu não me engano. Aí, o reinforced servo a gente coloca aqui. E agora ele tem opções, né? Uhum. Ok. Eu quero... Uhum. 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 Entendo. Eu acho que eu preciso de dois servos, né? Deixa eu ver como é que eu fiz meu sistema lá em cima. Que eu já me esqueci, né? Onde é que tá a porta? Meu Deus. Como é que eu saio daqui? Meu Deus. Tá aqui. Como é que eu fiz o sistema aqui? Que eu agora já esqueci. Ah, sim. Nós temos... Um filter. Ah. Filter, filter, filter. São filters, então. Servo sempre puxa, né? E aí temos filtros. Entendi. O servo sempre puxa. 32, 32. E aí vemos os filters. Reinforced filters pra ser mais exato. Então, beleza. Vamos precisar de reinforced filters. Isn't that nice? Apenas um filter. Nós já temos um reinforced filter. Beautiful. Bota aqui. E... Hum. Tem um problema, né? A gente precisa... Brr. De colocar... Brr, brr, brr. Tá ligado? Hum. 32. Ok. Eu quero que ele mantenha 32 itens aqui dentro das saplings. É. Ainda vai ter um problema que cabe só 9, né, mano? Isso é meio Bramomentum. Não tenha 32 cepas aqui. Por favor. Isso aqui sempre... Puxa. Correto? Not working. Por quê? Não usa metadata. Ah, tá. Blacklist. Tem que colocar o whitelist, no caso. Agora vai. Aí, viu? Vai botar 32 aqui dentro e vai manter. Nice. Aí, se alguém tira 16, o que acontece? Upa, ele puxa mais 16. Não é exatamente isso que a gente queria? Pode ter mais. Pode sobrar. Mas menos que 32, nunca vai ter. Se tiver, ele vai... Puxa. Very fucking nice. Então, agora a gente vai manter sempre 32 cepas aqui. Quero manter também... 32 fertilizers aqui. How about that? Sempre vou manter 32 fertilizers. Aqui. Hum. Hum. Legal. Legal. Então, temos saplings e fertilizers. Correctum. Correctum. O que mais que a gente precisa suprir? Então, galera. Aqui na farm, por exemplo. Nós temos esse ender chest que é onde a gente joga as coisas que vão pro sistema. Correto? Correctum, boy. Agora, eu vou pegar e vou colocar o outro ender chest aqui. Hum. How about that? E desse ender chest, a gente vai extrair sempre. Então, vai entrar sapling aqui. Eu não queria que entrasse sapling aqui, então. Porque a gente não tá usando sapling pra nada, né? Tem isso. Aí, a sapling tá vindo pra cá, né? Ups. There's a problemo there. Calma aí. Vamos ter que mudar o canal, então, pra brown. Beleza? Brown. E aqui a gente coloca o insert no brown. Agora sim, tudo correto. Ele vai enfiar a sepulis aqui. E o fertilizador aqui também, viu? Tá com 64 fertilizador. Sepulis não tá puxando. Por quê? Porque não tem nenhuma fazenda de sepulis. Então, ele não aceita, viu? Olha que conveniente, não é mesmo? Muito conveniente, eu diria. Aí, viu? Carregou pra nós. 32. Nice. Então, agora, tá correto. Sempre vai sair do canal brown. Vai entrar no canal brown. Vai sair do canal verde. Vem tá no canal verde. Por isso que eu amo os conduites do Ender I.O. Cara, eles são muito bem configuráveis, tá ligado? Então, é. Agora, sempre vai ter 64 fertilizador aqui. Sempre vai ter água também, né? Porque a nossa água tá vindo desse Ender Tank. Então, eu acho que não tem nenhum problema, né? Não tem mais nada que a gente precisa. As crops, elas não precisam ser replantadas. Elas só vão sendo colhidas, tá ligado? A velocidade que essa porra acontece, inclusive. Sugarcane também. Fica só quebrando o terceiro topo. E essas frutas aqui, quando elas nascem, são colhidas, né? Essa maçã aqui, ó. Pode parecer que não tá sendo colhida, mas é porque ela não tá grande o suficiente ainda. Olha só. Ela fica maior ainda quando chega no último estágio, ó. Viu? Vamos ver, ó. Vão ser colhidos. Como esperado. Ops. Nossa. Quando chegar. Eu acho. Na vez delas. Cadê? Brr. Será que não tá funcionando? Eu não percebi até agora. Isso é um Brunel, gente. Quantos plamos a gente tem? Doze? Hum. Oh! Pegou, sim. Viu? Ele só demora um pouco. Pegou até maçã. Nice. Então tá de boa. Tá funcionando, boys. E agora tem sepulim lá pro nosso rato sempre, né? Por enquanto os ratos estão desligados, né? Entre desligados não. Inativos. Mas sempre vai ter fertilizante agora. Então agora nossas fazendas podem puxar itens do nosso sistema automaticamente pra serem mantidos lá. Não é ótimo isso? Agora falta um último lugarzinho. Fazer isso. Um último lugarzinho. Que é o mais importante. Que é deixar sempre ter biofuel no nosso PRC. Uou! Sempre biofuel no nosso PRC. Então, é. Meio idiota que eu vou trazer daqui pra cá com o Ender Chesh, né? Não é muito genial isso. Talvez seja melhor usar uma interface conectada com os cabos, né, velho? Já que o cabo tá tipo aqui, tá ligado? Talvez seja melhor. Vamos ver o quão longe tá isso aqui. Tei. Tei, tei, tei. Tá extremamente próximo, na verdade. Extremamente próximo. Deixa eu ligar meu ímã de novo, né? Podia ter uma bind pra ligar e desligar ele. Isso é muito bom. Tá, então eu quero colocar uma interface aqui em cima. E conectar ela com fiozinhos, correto? Correto. Então, interface. E fiozinhos, por favor. Cable. Obrigado. Põe os fios primeiro, né? Tei, tei. E aqui vai ficar interface. Então, eu quebro aqui. Boto interface aqui. Pum! Agora sim. Extract. Esse aqui é o canal marrom de inserção. Ok. Ok. Uhum. Uhum. Ok. Eu quero colocar aqui o canal de inserção branco, no entanto. Light grey. Qual que a gente tá usando aqui? Branco? Light grey, na verdade. Light grey. Vou inserir aqui. Quer dizer que agora, o nosso substrato, ao invés de vir pra essa e drawer, vai vir pro nosso sistema. Beleza? E lembra, qualquer item que é jogado aqui, volta pro sistema. Bonito, né? E agora, eu quero que ele mantenha aqui sempre biofuel, né, mano? Quero que ele mantenha sempre 64 biofuel aqui. Tei. Pronto. Very nice. E eu quero que ele sempre puxe no canal marrom. Correto? Pronto. Vai sempre puxar, vai sempre manter 64 aqui, então, trabalhando. O único momento que vai parar é quando tiver cheio esse tanque, tiver aqui cheio, tiver cheio o tanque, tiver cheio esse tanque aqui, ó. É rapaz. Então, agora vai ficar funcionando always. Uma coisa que a gente tem que fazer também é um craft, opa, applied energies, craft, um craft card, tá ligado? Pra poder dar permissão pro nosso sistema de craftar as coisas. A gente já tem três crafting cards, olha que da hora. Então, se eu colocar um crafting card aqui, isso aqui agora vai ter permissão de craftar biofuel, né, do nosso sistema automaticamente se precisar, entendeu? Então, da hora, olha. Estamos sempre produzindo etileno agora. No matter what. Estamos sempre produzindo. E agora, é... O substrato tá sendo jogado aqui, né? Correto? Deixa eu ver como é que tá. Se tá crescendo subst... Hum... Ah, pera, porque eu tô inserindo aqui também. Deixa eu desligar a inserção aqui. Ops. Quebrei mais box do que eu queria. Vamos ver agora se tá vindo substrato. Ó, tá vindo, viu? Então, o substrato tá vindo pra cá. Pra esses slots aqui, entendeu? Tem. Daora, hein, boy? Daora. Então, pronto. Estamos suprindo tudo ao mesmo tempo. Isso não é bonito? Sim, isso é muito bom. Bonito, no caso. E bom também. Então, galera, agora tá tudo bonito. Corrigi todos os blocos aqui. Deixei tudo belezura. E também quebrei. Lembra que tinha um drawer aqui cheio de substrato? Pois é, quebrei ele. Agora adicionei substrato aqui. Com um emerald upgrade, claro. Pra caber 1.024 stacks. Então, a gente tem exatamente 15.300 substratos. Fazendo isso, ele é um dos materiais que a gente mais tem. Nessa, a gente descontar os nuggets. A gente tem mais que isso o quê? Só bloco de melão. Algumas dusts. Coal. Rotten Flash. Iron. Tem muito iron. E tal e coisa. E coisa e tal. Redstone a gente tem quanto mesmo? 10k. Daora. A gente tem muita coisa, hein, boy? A gente tem muita coisa. O que a gente mais tem mesmo é iron nugget. Tirando um nugget seria melão. Temos 188k. Tá, porra. Inclusive, estamos apenas usando 328 slice. Quer dizer, stack. Cabe em 24. Então, tem muito espaço ainda pra ouvir. E a gente pode colocar mais 3, 4, 5 upgrades ainda. Lembre-se disso. A gente tá usando só 2. Então, espaço não é problema. Pelo menos não com itens destacáveis, né? Tá tudo funcionando perfeitamente. Nem precisamos usar ender chest aqui. Já que tava do ladinho, né? Então, olha. Já encheu aqui, ó. De etileno. Ele só faz quando sobra espacinho pro etileno que é produzido por um biofuel. Aí ele cria, joga dois, ó. Um substrato pra lá e vai, tá ligado? Porque tá tudo cheio na nossa reserva. O que é muito bom. Por quê? Porque eu acho que a gente pode craftar outro gas burning generator, velho. Outro gas burning generator. Vamos craftar então, né, boy? Vamos craftar então. Falta o quê? Falta enriched alloy. Enriched alloy. Eu vou pedir pra ele craftar 64, pra ser bem sincero. Porque precisamos bastante disso, não é mesmo? Precisamos. Ah! Bastante disso. Pronto. Craftado. Dois suficientes. E temos mais um gas burning generator. Lembra que isso aqui pode fazer até 15 mil RF por tic. Tá fazendo 7 mil. Mas ele pode fazer até 15 mil disso. Nunca vi fazer, mas ele diz que faz, né? Não tem espaço pra upgrade, só não sei qual que é a pira, tá ligado? Eu não sei qual que é a pira, ele não tá fazendo o máximo de energia possível. Talvez a gente precise colocar mais cabos. Tipo, o output dele é aqui, né? Ah, é o verde, né? Ele só tem um output. Input. Não, output. Então, esses lados aqui seriam inputs. O que são esses lados? Esses lados não conectam. Ok, então. Vamos fazer outro gas burning generator, isso que interessa. Aí a gente coloca o cabo atrás, né? Pra puxar energia também. Lembra que esse cabo cabe 16 mil, então tá de boa. E pay. Plays são raiz, tá ligado? A gente precisa girar, no entanto, corretamente, né? Usando o nosso crescent hammer. Eu acho que funciona, né? Timba, pronto. Chumba na maracutoigas, tá ligado? Chumba na maracutoigas. Depois a gente corrige estes blocos, beleza? Então, agora temos dois gas burning generators. Isn't that cool? Ele tem que puxar gás, no entanto, né? Mano, tem isso. Ele tem que puxar gás. Como é que ele vai puxar gás? Puxar de cima, talvez. Se pá, né? De cima. Eject. Output de cima. Hum. We could puxar de cima. Só que vai precisar de gas conduit, né? Um bagulho que transfere gás. Gás é meio que um líquido. Mas não conta como mesmo. A gente precisa fazer um gas conduit do Ender I.O. Que, na verdade, é um adion, tá ligado? Temos a versão normal, a versão pressurizada. Que vai mais rápido, se não me engano. E a versão Ender, que sai muito mais rápido. Vamos ver se a gente consegue craftar a normal, né? A gente consegue se... Opa, precisamos de quê? Conduit binder. Acho que eu já ensinei isso, né? Conduit binder. Sim, vamos ver 128 de praxe. Ah, como é bom o craft automático, né, boy? Como é gostoso. É muito bom. Então vamos fazer esses T4, eu acho, disso aqui. Beleza, gas conduits feitos. Agora a gente cria a versão pressurizada. Usando isso aqui. É 8 por craft. Então vamos precisar de 8 Reinforced Alloy. 8 Reinforced Alloy. Beleza, vamos fazer 16 pro futuro. Que tal? E eu vou precisar também de 8 Atomic Alloy. Esse eu vou fazer só 8, que ele é meio caro, né? Tem isso. Ah, ele precisa de mais 8 Reinforced? Uh! Então vamos mandar fazer mais 8. Pra compensar o que a gente usou agora. Ok. Ok. Agora dá pra fazer a versão... É, uma versão precisa da outra, então tá de boa. Não tô fazendo à toa, não. 64 pressurizado. E agora, por fim, 64 do tipo Ender. Pronto, fizemos o melhor gas conduit possível. E agora a gente pode transferir gases ao gás. Desta maneira. Eu posso tirar isso aqui, né? Porque ele já tá sendo inserido pela esquerda, né? Já tá sem precisar de gás. Agora aqui eu coloco o Insert, né? No canal verde. Tem um canal rosa? Ficaria mais bonitinho, né? Porque o líquido é rosa. O gás. Oh, gás! Rosinha, clã. Rosinha, então, clã. Nice. E sempre extrair. Brigadão, boy. Então tá sempre extraindo o gászinho. E metendo aqui, ó. Nossa, ele transfere rápido, hein? Já foi 18 mil já. Pay! Então agora ele tá produzindo... Zero. Por que ele tá produzindo zero? You want? You want? Ó, verde. Verde. Tá correto? Tá corretíssimo, ué. Verde, verde. You should. Huh. Huh. A ver é porque não precisa de mais energia, né? Tem isso. Vamos ver. Nossa energia deve estar no máximo, né? Tem isso. Ok. Que tal a gente mandar... Umas coisas que gastam energia? Esse aqui também tá produzindo pouco, né? Que tal a gente mandar? Eu sei muito bem um jeito de a gente gastar energia pra caralho. Eu sei muito bem. A gente vai lá pro nosso Digital Miner, que tal? Opa. Foi pra baixo do meu computador, por engano. Mas a gente vem pro nosso Digital Miner. Uh! Aqui no The Beneath, onde o FPS fica muito bom, cara. Fica muito... Eita caralho. Que isso, boy? Eita porra. Por que que tá aberto o teto aqui? Isso não é legal. Não tem respeito? Nhe. 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 Ô, porra. Cadê? Tá aqui. Por quê? Ele minerou cobblestone? Não, né? Não manda ele minerar cobblestone, boy. Why would I do that, tá ligado? Porque eu sequer faria isso, boy. Vou botar uma aqui. A gente faz assim. Antes que venha monstro, né? Eu posso estar fortinho, né? Mas... Não tô afim de complicação, tá ligado? Eu quero vida... Eu quero paz, tá ligado? Tudo que eu quero é paz, mano. O mundo precisa de paz. Calma, então. Vamos botar aqui, aqui. Tampar isso aqui. Bom, tudo tampado agora, galera. E olha só. Nós temos o nosso... Ahn... Digital Miner. Ele ainda está... Ahn... Meio devagarzinho, né? Por quê? Porque eu coloquei apenas 4 upgrades de speed, né? Olha só. Eu tô deixando ele trazer 5600. Que é o que ele precisa exatamente. E se eu deixasse agora que a gente tem 2? A gente tem 14.000 RF, beleza? 14.000. Eu acho que eu vou deixar... 75% disso ser usado pelo meu Miner. Isso dá 10.500. Então vamos colocar aqui 10.500. How about that? 10.500 RF. Olha só. Da hora, boy. Da hora. Então agora a gente pode colocar uns speed upgrades, que tal? Porque afinal ele só usa 5.600 ainda, tá ligado? Ele tá recebendo mais pra pôr no buffer, mas ele só usa 5.600. Eu... Ops, não posso usar a brer. Tenho que ir pra casa. Vamos trazer então conosco uns speed upgrades, que tal? Acho que é uma ótima ideia. Speedo. Speedo Wagon. Cabe mais 4 lá, então bora botar mais 4, né, boy? Krafitoski. Agora voltando pro The Beneath. Digital Miner é mais fácil, né? The Beneath volta... Eu tô bem longe do spawn do meu... É 640 metros do portal, né? Tá, então agora... A gente pode botar mais speed upgrade, né? Que tal? Vamos botar mais um e ver como é que fica a energia. 5.600 vai pra 9.000... Nossa senhora! Caralho! Achei que ia caber mais speed upgrade ainda, mas na verdade... Só esse aqui mesmo, eu acho. Por enquanto, tá ligado? Também é porque tem uma coisinha, né? Eu configurei isso aqui, olha só. Se tu olhar... Resetar, config... Eu coloquei pra ele pegar olhos até o nível 255 de altura. Cara, por que que eu fiz isso? Porque se tu olhar, olha só. Aqui em cima... Tem muita coisa no teto do The Beneath. Muita coisa. Tem muito olho, tá ligado? Muito, muito, muito. Então, se a gente ligar os visuais, dá um legezinho desgraçadinho. Mas, vocês vão perceber que tá pegando coisa pra caralho. Até lá no teto, tá ligado? Até lá no teto tá pegando o olho. Pode ver que não tem nenhuma hora à vista aqui. Porque ele pegou tudo, né? Da hora, né? Nossa, mas dá um lege. 9 FPS aí, não aguenta, hein, boy? Opa, desliga. Start. Tem mais 7.000 pra minerar. Se eu não me engano... Ele tá pegando algo, inclusive. Cobblestone? Oh! Oh, fuck! Ele pega o cobblestone. Oh, God, oh, fuck! Oh, God, oh, fuck! Calma. Config. New filter. Cobblestone é o quê? Cobblestone, literalmente. Ori Dictionary. Cobblestone. Quero que ele pegue nenhum tipo de cobblestone. Obrigado. Muito obrigado. Cara, eu acho que eu vou pedir pra ele não pegar ferro também. Porque ele já tem tanto ferro, tá ligado? Ori Iron. Ori Iron. Obrigado. Eu não vou querer ferro por enquanto, não. Tá ligado? Por enquanto, não. Agora começamos. Diminuiu. Tinha uns 1.000 ferro pra pegar. E agora ele não vai pegar coblestone, né? Graças a Deus. Vai quebrar o nosso telhado. Okie dokie. Ele também não pega stone, obviamente. Nem dirt. Então, beleza. Agora a gente tá usando mais energia ainda. 9.000. Nice. Isso ainda não é tanto assim. Vamos lá pra casa de volta. Ver como é que tá o Surugudunga e o Sirigudunga. Vamos ver se tá usando agora o nosso segundo Gas Burning Generator. Gas Burner. Não tá usando ainda. Uai, cara. Momento Uai, cara. Oh, meu Deus. Pera, não. Ele tá ligado a máquina. 7.000. Mas era pra funfar, boy. Por que ele não tá ligadão? Por que ele não tá estralando energia? Vamos botar aqui, ó. 6.750. 10.500. Vou pôr 10.500 também aqui de limite. 10.500. E agora eu vou aumentar isso aqui. Porque tem uma máquina aqui que não tá com todos os speed upgrades. Essa aqui, ó. Porque ela custa meio caro. Pô, dois speed upgrades, então. Ok. Agora vamos pegar alguns olhos e processar. Vamos ver como é que fica o nosso de energia. Uhum. Uhum. 10.500. Mais um. Por que ele não tá usando ainda, boy? Não tá gastando energia? Rápido o suficiente? Pior que não tá, cara. A gente não tá gastando energia rápido o suficiente. Deixa eu ver aqui, ó. Se você vir no Network aqui, ó. Você pode ver Connections. Ver o que que tá usando. Ó, triplicação de horas. Tá usando 3.800 só. Digital Martins. Tá usando 6.000. 7.000. Hum. É, realmente. Eu tô entrando 10.000 de energia, né? Tem isso. Tem uma coisa que eu acho que eu limitei a entrada de energia aqui. Deixa eu tirar essa limitação. Ah, não. Tá no máximo mesmo. Ué. Ah, eu coloquei o limite de 10.800 de energia. Uh, lá, lá. Vamos colocar 16.000 agora. Agora sim. É pra mandar 100 fio. Quanto a energia ele quiser. Tá ligado? Hum. Acho que ainda não tá forte o suficiente. Então, ó. Isso é bom, né, cara? Por que que eu tô reclamando? Eu tô produzindo mais energia do que eu tô ganhando. Tô ganhando 11.000, ó. Eu tô gastando 10.500. Mais 600 no pump. Um pouquinho de... Horezinho sendo processado. Hum. Da hora. Beleza, galera. Acho que agora eu consegui, ó. Tô usando 10.500. Pauleira aqui, ó. 10.500 aqui. 600 lá no... Pra puxar petróleo. E 4.900 no digital miner. E agora sim. Tá recebendo 16.000 de energia no nosso input. Olha só. Agora aqui, ó. Tá produzindo 7.000. E aqui tá produzindo 4.000. 3.000. Ficou oscilando, tá ligado? Então, ó. A gente tá com uma puta produção de energia. Se for olhar, mano. Puta. Ó. Aqui pode produzir 15.000 até, cara. 15.000. E aqui pode produzir até 8.000, mais ou menos. 15 mais 8. Dá quanto? Não sei. Ah, eu sou burro. 15 mais 8 dá. 23. Mais 400 de cada um dos Compression Dynamics. Dá 4.000, né? São 10. Então a gente tem uma produção de exatamente, cara. 27.000. A gente pode produzir até 27.000 RF por tique. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Puta que o pariu, hein? Estamos muito ótimos. 24.000, cara. Cê é louco? Cê é louco? Acho que eu vou até aumentar aqui o limite. 16.000? Vou pôr 12.000 aqui. 12.000. Da hora, boy. Da hora. Isso aqui tá usando quanto de energia? 2.000 só. Acho que a gente pode pôr mais Speed Upgrade ainda nele, velho. Mais Speed Upgrade. Tô precisando todos os olhos aqui, inclusive, que nós temos. Cadê o Speed Upgrade? Não tô vendo. Aqui. 1 produz mais 7 pra nós aí, aliás. You take sword and I'll take mic. Um bom máximo, né, boy? Tem. 8 não dá, né? Tem 5. Agora eu acho que dá pra usar tudo, hein? Pronto. Energia máxima. Tá usando quanto? 7.000. Essa aqui é a máquina que mais usa energia. Essa aqui é a pira. Estamos usando 12.000 estralado, tá ligado? Estralado. Da hora. Tá bem mais rápido o processamento. Muito da hora. E aqui nós estamos produzindo 7.000. E aqui nós estamos produzindo 4.000, oscilando mais ou menos. A gente não precisa. Tipo assim, a gente tá realmente produzindo mais energia do que a gente tá usando, cara. Bem mais. Opa, na verdade... Hum, tá diminuindo aqui, hein? Uh-oh. Uh-oh. Quanto que a gente tá usando, no entanto, né? Tem isso. Deixa eu ver. 12.000 mais 3.400. Mais 600. 12.000 mais 3.400 mais 600. Isso dá 16.000, exatamente. Ah, entendi. É porque o máximo que entra é 16. E o máximo que sai é 16. Tem isso. Vamos colocar o máximo que sai de 5.000... 15.750. Que agora a nossa energia vai aumentar, não diminuir. Porque vai entrar mais do que sair. Ou deveria, né? Por que não tá acontecendo isso? Eu não sei. Será que tem alguma coisa segurando nossos... Bagulho de produzir o máximo, né, velho? Isso que eu tô achando estranho. Será que é os cabos? Os cabos poderiam até 16.000, né? 16.000 ao máximo. Mas se a gente tá produzindo 16.000 e gastando 15.700, né? Ah, se bem que... As máquinas aqui... Ah, não. Elas vão sem fio. Não sei. A gente pode limitar isso aqui também, né? 5.500... 10.500 de volta. E tirar, sei lá, um speed upgrade, né? Bom, galera, decidi tirar meu cavalinho da chuva, sabe? Ficar um pouco mais humilde. Tirar uns speed upgrades do aqui. Não precisava de tanto. Tirei o speed upgrade também do Digital Miner. Não preciso de tanto. Eu acho que tava sendo meio... Biluteteia. Eu achar que eu tava com 24.000 de energia. Olhando só nos máximos, tá ligado? A gente tem que olhar no que a gente tá produzindo. 7.000. Vamos supor que cada um desse aqui produz 7.000. Agora, a gente tava com 14.000. 18.000 no máximo, tá ligado? 18.000. Problema é que eu tava achando que o que eu gasto é só o que sai daqui, tá ligado? Não é 20.000, 10.000 PC mais. Tá de boa. Mas aí eu lembrei que, na verdade, tem máquinas que eu tô alimentando sem usar aquele output, né, mano? Por exemplo, na verdade... Na verdade, não. Sei lá, tô doido. Ah, pera. Essas aqui, ó. Na verdade, não. Na verdade, não. Não tô lembrado mais. Mas, é... O problema é que eu não tava com energia... Eu não sei aonde que tá meu erro de contagem, mas... Eu sei que eu não tava com toda a energia quando eu pensava. Então, eu fiquei um pouco mais humilde aqui. Mas... E eu acabei fazendo o terceiro... O terceiro Biofuel Generator, olha só. Então, em tese, dá pra gente produzir... Digamos que se for 7.000 cada, né? 21.000 de energia, o que é muito bom. Só que o nosso cabo só cabe 16.000. A gente tem que fazer upgrade deles, beleza? Logo, logo eu vou fazer isso. Por enquanto, não. Esqueci de desligar o Night Vision, não. Mas, uma coisa que eu quero fazer é mostrar pra vocês como é que tá meu progresso no... Nas quests. Olha só. Meio complexo. Meio complexo. Nas quests, cara... Falta pra gente fazer alguns ingles avançados do... Extra Utilis 2. Falta a gente fazer algumas coisas do... Nuclear Craft. E o que mais? Falta a gente conseguir matar mais aquele boss lá pra gente conseguir essa armadura inteira. Pra depois a gente terminar essa linhazinha aqui do... Como é que chama esse mod? Feats on Dead Rising, beleza? Falta pouco. Só que tem um problema. Tem algumas quests aqui que tão sendo... Um cu. Sabe? Um cu. Olha só. Essa de conseguir Swarmer. Por quê? Porque isso aqui só nasce em jungle. Só nasce em jungles. Dataminum Amphitheir. Eles só spawnam em jungles. E eles só spawnam em jungles. Foda. E qual que é o problema disso? Você deve estar se perguntando. O problema disso, meu amigo, é que se eu procurar uma jungle com o meu Nature Compass no meu mundo... Vocês vão ver um detalhe engraçado, cara. Um detalhe engraçado. Sabe o quê? Olhem para este canalhudo. Jungle. 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 Procurando. Ele procura 10 mil blocos. Um raio de 10 mil blocos, cara. De acordo com o bloco que eu tô. Tá ligado? E... Qual que é a pira? Ele não acha nenhuma jungle. Not found. E não adianta eu procurar por... Nenhuma encontrada. Underground jungle nem tá no Overworld. Tá no Erebus. Não existe nenhuma jungle no meu mundo. Nenhuma. Nenhuma. E se você olhar no meu mapa aqui... Você vai perceber... Que eu andei... Muito pro norte. Mas muito mesmo. Até aqui, mais ou menos... Era onde a gente encontrou... Aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui. Nesse quadrado. Foi onde a gente cavou e a gente achou a nossa... Stronghold pra gente ir pro The End, né? Eu tinha vindo até aqui, mais ou menos. Mas aí depois eu pensei... Vou procurar jungle, cara. Pesquisou em 10 mil blocos de raio? Então eu vou andar 10 mil blocos pra frente... E pesquisar de novo. Pra gente poder pesquisar mais longe ainda. Então a partir daqui eu andei 10 mil blocos. Cara, eu tenho ideia do quanto que são 10 mil blocos? São bastante. Eu não andei, né? Eu voei com o meu hipogrifo. Numa linha... Quase reta, digamos. Quase reta. Eu voei. E tá mais longe ainda do que a... Olha essa ilha. Você lê muito da hora, né? Tá mais longe ainda do que a nossa aventura... Procurando o Serpente do Mar. Lembra? Foi até essa ilha que a gente veio. Hoje eu morri. Acho que faz uns 3 episódios atrás. Mas não, cara. Não. Eu fui mais. E mais. E mais adiante. E mais adiante. E mais adiante. E mais, e mais, e mais, e mais. Ups. E mais, e mais, e mais, e mais. Pois é. Eu vim até aqui. Encontrei uma floresta mágica do TomCraft aqui, interessantemente. Tem até uns waypoints que eu marquei pra lá, tá ligado? Vamos ver o waypoint mais longe que eu tenho. É esse aqui. 13 mil procurando o Jungle. 10 mil. Foi até onde eu fui procurando o Jungle, obviamente. 10 mil blocos de distância daqui. Temos mais coisa ainda. Não foi só isso que eu fiz, amigão. Eu também procurei. Eu fiz um portal do Nether lá, tá ligado? Fiz um portal do Nether lá. Por que eu fiz isso? Porque isso ajuda a gente a andar rápido. Voar rápido. Pera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que eu tô lembrado errado. Vou criar um waypoint aqui, ó. É, foi pra ele 10 mil blocos. Aí depois eu fui numa diagonal. Mais 11 mil blocos. Só que dessa vez eu não usei meu hipogrifo. Não, não, não. Eu usei... Outra coisa. Eu usei o Nether. Porque o Nether, cada bloco que você anda lá, são 8 blocos no Overworld. Tá ligado? Então se eu andar... Se eu voar 2 mil blocos no Nether e usar um portal lá. Criar outro portal. Eu vou spawnar num portal no qual eu andei em 2018. Dá 16 mil blocos de distância. Então eu fiz isso. Eu não sei por que eu fiz isso tão próximo do... Na verdade não tá tão próximo. Tá bem longe, na verdade. Tá bem longe, na verdade. É... Onde é que tá o waypoint do portal? Não sei, cara. Mas eu criei outro portal. E aí se você olhar pro leste. Não mais pro norte. Pro leste eu também fui 13 mil blocos de distância. É. 13 mil, cara. 13 mil blocos de distância. Eu posso até fazer isso aqui, ó. É... Teleportar lá. Só pra mostrar pra vocês, tá ligado? Obviamente não vou usar hack assim na série, né? Mas olha só. Eu vim... Pra cá, cara. Olha só. Estou a 13 mil blocos de casa. Cadê minha casa? Deixa eu ligar o impoente da casa primeiro, né? Importante. Hum... Casa. Ó. A gente vê a distância. A nossa casa está deliciosa. 11 mil blocos de distância. É muito longe. Olha só. Eu spawnei aqui... Hum... No... No nada, tá ligado? Eu não andei nada além disso. Eu só vim pra cá usando o Nether. Vim pra cá. Falei, ó. Que da hora, velho. Novo lugar. Que porra é essa? Uma vaca? Que vaca estranha, velho. Morra. Eu vim pra cá e pesquisei floresta, cara. Pensei, ah, agora vai ter, né, boy? Ha, ha, ha. Agora tem floresta no meu mundo, não é? Não tem, cara. Não tem nenhuma floresta. Nem a 10 mil blocos de distância daqui. Sendo que eu já tô a 11 mil blocos de distância da minha casa. Não tem floresta aqui, meu amigo. Olha só. Not found. E se eu der teleporte, meus amigos? Pro próximo portal do Nether? Pra esse aqui. Olha pra esse cara, Lu. Esse aqui é subterrâneo. É mó estranho. Carregando as chunks, né? Olha só. E dentro de uma caverna, essa porra. Dentro de uma caverna. Tá ligado? Dentro de uma caverna. Se eu subir aqui, olha só. Você vai ver como é que é lá de fora. Se eu não me engano, tem até um dragão aqui perto. É meio estranho. Mas é. Eu vim até aqui, cara. Tá ouvindo as asas do dragão batendo? Pois é, tem um dragão aqui perto. Não falei? Eu vou até parar de subir, porque tô com medo. Tá, então. Nesse portal do Nether... Onde é que tem inimigo aqui? Brr. Então, eu vim até aqui e pesquisei, né, boy? Vamos pesquisar de novo. Jungle. Start Search. E adivinha, cara. Adivinha que da hora. Nós não temos jungle ainda. Eu tô lá na puta que o pariu. De novo. Ó, eu não spawnei nada aqui. Tá ligado? Brr. Ó, é só spawnei a minha volta. Só porque eu apareci aqui, eu spawnei. Eu criei um pouco de chunk em minha volta. Eu nem explorei. Eu só vim aqui e procurei. Não achou jungle. Então, vocês entendem. A minha dor, né? Vocês entendem a minha dor. Inclusive, uma coisa que eu usei bastante pra poder ir e voltar do Nether rapidão, assim, sem eu ter que construir outro portal no Nether, foi... Quer dizer, eu tive que construir outro portal no Nether, né, de qualquer jeito. Pra poder aparecer no Overworld. Mas pra ir do Overworld pro Nether, eu usei uma coisa muito da hora, que chama... Nether Portal Patch. Olha que da hora. Ele é um patch que fica no seu inventário. Ele come Obsidian Nugget. E ele é craftado dessa maneira. Você clica no botão direito e pum, você vai pro Nether instantaneamente. É muito bem na hora, cara. Aí, olha. Se eu me transportar pra cá, você vai ver onde no Nether que tava. Aí, ó. Estamos aqui no Nether. Ai. Eita porra, tem bicho aqui. Tommy, 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 Tommy. Tommy, gostosa, Tommy, gostosa, Tommy. Então, ó. A gente tá aqui no Nether. No lugar bem longe do meu spawn. Spawn. Ó, o dungeon... O spawn é de Blaze. Tá 1.200 blocos. Tem uma Hive aqui perto. Tem outra Hive lá longe. Então, eu vou até aqui com o hipogrifo, né? E construí esse outro portal. Tá ligado? Construí esse outro portal. E tem mais um Nether Portal. Esse aqui é o de spawn, né? Se eu não me engano. É, olha só. Dá pra você ver. Na verdade, não dá por algum motivo. Opa. Se você vem aqui no mapa, não dá. Era pra mostrar o caminho aqui. Eu acho que é porque tá no modo... Dia? Night? Cave? Tem que aumentar a vertical chunk, talvez? Não sei, boy. Ah, aqui, ó. Se eu colocar nessa altura, dá pra você ver mais ou menos o caminho que eu fiz, tá ligado? Pois é, boy. Pois é. É meio treta, tá ligado? É meio treta. E nós temos os inimigos novos aqui, ó. De um mod chamado Primitive Mobs. Ele é bem chato, esse mob do Nether, mano. Ele te dá um ataque. Ele tira bastante vida. Ainda bem que a gente não tinha ele. Vamos comer esse mod pack, senão o Nether ia ser mais difícil. É, ele tá matando uns. Tem, inclusive, uma quest, eu acho que eu matava... Eita, que isso, cara? Que isso, meu filho? Não sei o que que fez isso, mas tudo bem. Ai, ai. Foda, né? Foda. Se a gente vir pra um mob farm do Nether, você pode ver quanto de distância que tá aquilo ali, véi. 500 blocos de distância pra nosso portal de spawn. Então, temos um dragão a 800 blocos. Temos uma Hive 1.200 blocos, tá ligado? E o outro portal tá a 1.000 blocos. Então, é uma boa ideia fazer isso. Andar no Nether pra você poder andar muito no Overworld, tá ligado? Inclusive, uma coisa que eu... O que que é isso? Hellhound? Do Bewitchment? Nunca vi esse mob, cara? A nossa mob farm do Nether parou de sonar, cara. Por algum motivo, mano. Não sei qual. Tá faltando Drop of Evil. Deixa eu comprar um Drop of Evil rapidão aqui e colocar. Pra reativar essa farm. Ops, tô sem dinheiro. Deu aquele bug. Pay. Watch Chronos 1. Aí volta meu dinheiro. Voltou? Voltou. 16.000. Vamos comprar um Drop of Evil só pra eu não ter que ir lá pra minha casa, tá ligado? Sei que eu deveria estar guardando dinheiro, mas... Vamos jogar aqui, ó. Tem. Tá, agora spawna bicho de novo. Correto? Correto. Nice. Tá ligada novamente nossa farm. Very nice. Tá, beleza. Então, é isso que eu fiz, galera. Offline eu fiz muito disso. Procurar Jungle. E não achei de maneira nenhuma, cara. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Aí eu fui no servidor desse modpack, do MC Eternal, pra procurar ajuda, né, velho? Quando você não consegue sozinho, você procura ajuda. Fiz exatamente isso. Fui lá, procurei ajuda. A galera falou, mano, procura um Villager. Que seja um cartógrafo, cara. Que você vai poder comprar mapas. Aí eu falei, wow, that's fucking interessante. E eu consegui, eu peguei um Villager, eu pus o Mob Duplicator, cara. Conhecem o Mob Duplicator aqui na nossa Mob Farm do Overworld? Vocês devem conhecer, né? Tá tendo uma chu... Ai, caralho. Tem uns quatro Cavaleiros Apocalipse aqui, lol. Vamos matar isso. Então, eu vim aqui na Mob Farm, eu peguei um Villager usando o nosso Mob... Ah... Imprisonment Tool. Vim testar for going. Que que é isso? Meu Deus, por que que tem esses mobs no Overworld? Nunca vi isso aqui fora de dungeon, cara. Nunca vi esses mobs aqui fora de... Stronghold, quero dizer. Bom, eu procurei... Eu peguei Villager. Dupliquei Villager doidado. Meu Mob Duplicator. Por quê? Porque cada vez que você duplica um Villager, ele vem com uma profissão diferente. Fiquei duplicando até vir um maldito Villager que fosse um Cartógrafo. Tá ligado? Se a gente tivesse um Villager que não tivesse profissão, a gente podia colocar um bagulho de Cartografia, que é do Mind Vanilla. Aqui, ó. Cartography Table. Do Mind Vanilla é uma versão mais nova, né? Então, como a gente não tem a versão mais nova e tá no 1.12, a gente adicionou um mod que adiciona as coisas do Mind Vanilla mais pra frente do 1.12 no 1.12. Meio estranho, né? Mas, assim, existe um mod que faz isso. Chama Future MC. Aí, eu fiz isso, né? É, que podia ter feito isso, mas não tinha como. Então, eu peguei... E botei. Bem aqui no Mob Duplicator. Villager. Fiquei spawnando o Villager até vir um Villager do jeito que eu queria, tá ligado? E veio. Uma hora veio. Temos um Creeper aqui. Rocket Creeper. Nunca nem vi isso, mas tudo bem. É, e... E eu peguei esse Villager Cartógrafo. Acho que eu perdi ele agora, velho. Acho que ele não tá mais comigo. É, tem só o Piper comigo. Então, eu acho que eu perdi ele. Acho que ele despawnou porque eu saí muito longe da minha casa e não deixei carregar a Chunk. Mas, enfim. É, eu peguei e peguei alguns mapas dele. Mas não veio nenhum mapa de jungle. Nenhum mapa de jungle veio nessa porra. Nenhum. Só veio mapa de coisas absolutamente inúteis. Por exemplo, Desert Prefinder Map. Esse mapa se eu não me ganha, é pra você encontrar tesouros, tá ligado? No Mine. Pois é, a gente... A bolinha no canto superior direito significa que a gente tá... É... Que a gente tem que vir pro... Que a gente tá no Noroeste. No Nordeste, quer dizer, em relação a onde tá esse mapa, né? Porque ele mostra algumas chunks. Tem esse aqui. Que a gente tá no Sudoeste. Em relação a onde tá. Esse aqui mostra tesouros que a gente pode explorar, tá ligado? Daorinha. Daorinha. Esse aqui mostra uma... Uma dungeon do oceano, cara. Daora, né? A gente tá... No sul desse aqui. Se a gente ir pro norte, a gente encontra, tá ligado? Daora, né? A gente pode explorar isso depois. Mas não veio nenhuma jungle. Explorer Map. Só Desert, tá ligado? Mushroom Island. Nossa, tem um Mushroom Island. Podia ver isso depois. Mas é, não consegui encontrar nenhuma jungle. Nem com cartógrafo. Eu pensei... É... Fudeu. Fudeu, né, boy? Eu pensei... Tem algum jeito de transformar um bioma no outro? E tem, cara. Tem o Biome Staff, cara. É um mod chamado Biome Staff. Você pega um Staff. Você crafta um Staff. É... Você cria ela usando isso aqui. Top Plate. Tá ligado? Obsidian Shaft. E Gold Ingot. Beleza? Beleza. Só... Qual o problema? Você cria uma Biome Staff. Né? Aí você tem que ir num bioma. Por exemplo, eu tô na floresta. Aí eu dou Shift e botão direito. Aí eu pego a essência da floresta, digamos. Aí eu vou em outro bioma. Como, por exemplo, sei lá. Um deserto de perto de casa. E aí eu aperto o botão direito. De repente... A chunk que eu tô vira floresta. O bioma, entenderam? Sem mudar o terreno nem nada. Só vai virar... Só o bioma vai mudar do nada. Qual que é o problema nesse plano? Eu preciso encontrar uma jungle. Pra poder transformar. Ah... Eu não aguento. Eu não aguento. Tô cruzando a rata aqui, aliás. Eu não aguento, cara. Não tem como usando o Biome Staff. Ok, eu pensei. Ok. Não tem como transformar. Jungle. Então agora fodeu. A gente não tem jungle no nosso mundo. Como é que eu vou conseguir completar esses quests? Que necessitam de jungles. E foi aí que eu cheguei na nossa solução. Enfim, uma solução que eu descobri. Vai ser usando o mod RF Tool Dimensions. Opa. Dimensions? RF Tools? Tools? Só que é o Dimensions, né? RF Tools Dimensions. Tem que ser Dimensions. Por algum motivo eu não tô conseguindo. Aí, pronto. Dimensions. É um submod do RF Tools. Que ele permite que você crie dimensões novas. Usando parâmetros. Por exemplo, se a gente desse uma sorte danada de encontrar. Isso aqui, ó. Tem um tipo de... Você cria... Você configura a sua... O... O... Dimensão que você quer criar usando Dimlets. Beleza? E tem um Dimlet aqui que controla o Biome. Olha só. Dimlet. Não dá pra craftar, no entanto. Você tem que encontrar ele em Dungeons. Tá ligado? Ou matando mob, matando Enderman também. Dropa. O que que dropa? O Dimlet já? Não. Não dropa o Dimlet. Ele dropa isso aqui. Olha só. RF Tools Dimensions. É... Ele dropa... Eu não tenho nenhum agora. Acho que é virtuoso. Mas ele dropa um Parcel. Cadê? Acho que tem aqui. Parcel. É isso aqui, ó. Dropa isso aqui, ó. A Dimlet Parcel. É. Encontrado em Dungeons. Também dropa de alguns mobs. E aí, quando tu clica com isso aqui. Você ganha Dimlets. Beleza? Então, nós temos alguns Dimlets. Temos Basic Energy. Temos Control Circuit. Raridade de Zero. Basic Memory. Temos o Controlador de Terreno. Temos Raridade Trade. Controle. Temos de controlar um tipo de mob. Expona na dimensão. Temos de controlar um tipo de céu. Controlar um tipo de estrutura. Controlar um tipo de dígito. Controlar um tipo especial. Então, episódio que vem. Já que esse aqui tá quase acabando o tempo. A gente vai criar uma dimensão. Usando esses Dimlets. E tal e coisa e tal. E aí, se Deus quiser. A gente vai conseguir criar uma dimensão. Que tem uma Jungle. Tá ligado? Então, esse é o plano. Nós precisamos de uma Jungle, galera. Nós precisamos de uma Jungle. Então, é isso aí. Fica até o próximo episódio, galera. Espero que tenham gostado desse aqui. Espero que não tenha sido chato essa minha explicação grande. Espero que não tenha sido chato ver eu reconstruir farm. E refazer meus sistemas. E tal e coisa e coisa e tal. Mas, pelo menos, a gente avançou. A gente avançou bastante esse episódio. Agora, no episódio que vem. A gente vai encontrar uma solução, finalmente. Pra nossa escassez ridícula de Jungles. Ridícula. Inclusive, tem uma outra solução que eu esqueci de mostrar. Que eu tentei também. Eu tentei coisa demais, cara. Você não tá entendendo. Tá na minha outra mochila. Tá no Mochilex. Não no Mochilão. Nós temos aqui... Na verdade, eu acho que tá no Mochilão mesmo. Aqui. Um outro... Bagulho de teleportar. Que é do RF Tools, inclusive. Então, eu até lembro que eles não enviam pra não ter problema. Teleport 1. Onde estão todos os teleportes que a gente já conhece. Agora, no teleport 2. Olha só. Nós temos uma teleportada. Muito gostosa. Pra um biominion muito estranho aqui. Olha só. Tropical Island. É o nome desse bioma. Qual que é a pira dele? O que tem de da hora nele? Como é que eu encontrei ele? Primeiro, eu pesquisei. White... Esse bioma aqui, ó. Dessa... Dessa... Eu não ia mostrar onde eu tô, não? Era pra mostrar onde eu tô no mapa, não era, não? Bom, tem como eu pular pra onde eu tô? Follow. Ah. Ah, tá. Tá, então é aqui a... Ah, então essa ilha aqui não é a ilha que a gente morreu, não. Eu falei errado. Ah, é. Foi por isso que eu fiz esse caminho na diagonal. Meio que na mesma direção desse. Foi por quê? Porque eu pesquisei... White Beach. Aqui, ó. Pesquisei aqui. White Beach. Tá ligado, gente? Já tá nela. E a mais próxima era aqui, tá ligado? É um lugar bem longe da nossa casa. Tive que voar uma quantidade boa de blocos. Mas não tão longe quanto 10 mil, né? Menos que 10 mil. E aí, eu cheguei nessa Tropical Island. É uma ilhazinha. Olha que da hora. É uma ilhazinha. Onde temos pequenas praias de areia branca. Olha só. Areia branca. Da hora, né, boy? Pois é. E... Qual que é mais importante? Que em volta dessas praias nós temos Tropical Island. Obviamente eu trouxe um Meta Receiver comigo, né? Com um point pra dar energia, né? Olha aqui, ó. Opa. Pois é. Tropical Island Teleporter. E aí, o que tem de bom aqui, velho? Tem um monte de fruta diferente. Tem árvores diferentes. Tem palmeiras e tal. Mas qual que é a pira? A pira, meu amigo, é que isso aqui é um bioma que conta como jungle. Ele conta como jungle. Beleza? Pra alguns mods. Na verdade. Pois é. Aqui spawna, por exemplo... Um mob... Que era uma quest. Não lembro qual agora. Mas é um mob que é uma planta carnívora muito maluca, tá ligado? E ele spawna aqui. Sabe? Ele spawna aqui. Também dropou Archaeologist Hat. Também. Chapéu de arqueólogos. De esqueletos. Quando ficou de noite aqui. E isso só dropa em jungle. Se tu pesquisar aqui, ó. Archaeologist Hat. Archaeologist Hat. Ó. Dropa de husks e esqueletos em jungles. Então se dropou, o que quer dizer? Isso aqui conta como jungle pro mod ratos, correto? Mas adivinha? Pro mod Ice and Fire. Que é o que eu preciso, né? Pra poder spawnar Amphitheer. Pra eu dar tame. Não conta como jungle isso aqui. Não conta. E pro mod Fist and Dead Rising. Também não conta como jungle, cara. Não spawna nenhum swarmer. No oceano pra gente. Nem em lago. Nem em lugar nenhum. Tá ligado? Pois é. Não spawna swarmer. A gente precisa de uma jungle. Que seja realmente jungle do Mine Vanilla. Então é isso. Eu tentei essa solução também. Did not work. It did not work. Então voltando pra casa. Pois é. Pois é. Meio tenso, né boy? Meio tenso. Então no episódio que vem. A gente vai criar dimensões. Usando a RFTool Dimensions. E é isso aí. Fica até a próxima, galera. Fui. Até lá.